Todo ser que vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E vejo mexendo ao pó com tudo o que há em mim Confesarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todos eles orarão Ao ouvir teu nome, teu santo nome Todos se confesarão Louvado seja o teu nome, teu santo nome E mesmo sendo pó com tudo o que há em mim Confesarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todos eles orarão Ao ouvir teu nome, teu santo nome Todos se confesarão Confesarei que céus e terra passarão Louvado seja o teu nome, teu santo nome E todo o joelho Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome E mesmo sendo pó com tudo o que há em mim E mesmo sendo pó com tudo o que há em mim Confesarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno